ter feito esse elo entre nós, né? Nossa, tô muito, muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos. E ter se apontado pra interromper em qualquer momento, viu? É pra gente mesmo discutir aí, conversar um pouquinho. Tô vendo a Ana, a Fernanda. Tadade, prof! Tadade demais, que delícia! Só tem pessoas queridas aqui. A Dani está aqui com a gente. Meu Deus, que delícia! Eu não posso falar a todo mundo, senão eu tenho medo de esquecer alguém. Mas, olha, minha irmã, que é dentista, meu marido, que é dentista também. Então, todo mundo junto aqui. Beleza! Oi, professora Lucinha! Professora Maria Lu. Oi, meu amor! Oi, Lucinha! Tudo bom? Ai, fiquei feliz que vocês ligaram as câmeras antes. Fiquei muito, muito feliz. Oi, Lucinha! E, prof, a gente estava ansioso já com essa data. Estava todo mundo anotadinho no calendário. Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! A Carol, minha amiga, também está aqui, professora querida. Ai, Ana! Você, a Ana, olha... Eu acredito que a Ana está aqui já, na ativa, né, gente? É uma pediatria raiz. Falei com a Márcia, falei, você me treinou direitinho ali, ó. Colocando que não podia ser mole, não. Tem que ser firme. Nossa, gente, olha só. Estou me sentindo, assim, num ambiente muito gostoso, porque eu estou vendo umas carinhas. Olha, estou vendo aqui agora, né? A Licine, a Márcia, o Paulo, curtado. Estou vendo a Carol. Estou vendo umas carinhas, assim, muito gostosas de ver. A Dani falou aqui boa noite pra gente. A Dani riu. Nossa, estou muito feliz. Eu sou eu, a Inês. Ai, que feliz, gente! Agora que eu entrei no do meu filho. Tudo bom, querida? Ai, que bom! Gente, ó, nós estamos... Ah lá, Marina, minha pequenininha. Não sei se vocês viram, apareceu uma pequenininha aí. Não, não. Ai, sejam todos muito bem-vindos, viu? Que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre o que a gente tem de mais perspectiva, né? De materiais que possam realmente chegar até os nossos pacientes. E é por eles que nós estamos aqui, né? Boa noite! Boa noite! Professora Eliane! Boa noite do grupo aí! Olha, que delícia, gente! Isso mostra o quanto vocês são unidos, né? Isso é muito legal, gente! Como que... Maravilhoso! Não tem explicação. Muito! Nossa, que delícia! E eu falei que eu queria uma foto da Márcia pra dizer que ela que foi responsável de unir todos nós, que perdi-se ela ligou a câmera. Né, Maravilha, querida? Ele só não fez comigo porque eu reservo. Quando ele sai, ele fica como reserva pra eu fazer. Eu fiz com ele. Sim, sim. Sabe o que ele joga, mãe? Tênis? Ai, que legal! Você quer jogar tênis? Ele também nada, sabia? Fernanda, o seu áudio está... Bonitinho! Oi, Eliane! Sozinha ainda! Oi, professora Eliane! Tudo bom com a senhora? Tudo certo! Tudo bem! Galerinha, todos se reunindo, né? Pois é, é um prazer enorme! Prazer, professora Eliana. Vi aqui, eu tô vendo os nominhos aqui todos, que a gente já ouve falar tanto. Professora, e assim, você conseguiu reunir todas as minhas professoras da vida. Olha! A Márcia e a Lucinha foram minhas professoras da graduação. Professora Eliane, Eleonora, Lucinha, Licínia foram da pós. E agora a professora Dani Rios, que é uma professora que a gente também aprende muito com ela, né? Já é uma nova referência. Com certeza! Professora Eliana, né? Então, assim, a gente tá muito honrado mesmo dessa reunião que vocês proporcionaram pra gente. Nossa, eu que tô muito feliz, olha. Olha, estou com vocês, né? A prioridade era o grupo de vocês do Rio de Janeiro. E tô aqui com pessoas, né? Um exemplo que eu falei. Professora Carol, até minha família tá aqui, né? Os dentistas. E, além disso, né? Colegas, amigos de profissão. Meu Deus, isso é muito legal! Isso, viu? Tudo bem? Apareceu. Boa noite, Kelly. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professora Eleonora. Ah, eu queria saber, fiquei curiosa. Agora eu já tô aqui com os nominhos todos das professoras e vendo os nominhos aqui. Porque a gente já ouve falar, né? Opa! É verdade! E bem, né? Ai, que delícia! Prazer! Prazer! Muito obrigada por nos receber. Oi, Kelly, tudo bem? É o Inui. Tudo bem, Inui. Boa noite a todos. Ó, demos já nove minutinhos. Vamos começar com o Valtinho, tá? Com o doutor Walterson. E aí, da sequência, o pessoal vai entrando. Tudo bem. Valtinho, tá por aí? Tô, acabei de entrar. A gente combinou de esperar um pouquinho, né? Mas já vai dar sete e dez. Acho que a gente pode iniciar pra não atrasar. E aí, o Inui vai administrando a entrada dos outros colegas na sala, né, Inui? Maravilha. Tudo bem, enfim. Bom, pessoal, vamos dar início, então, oficialmente. Primeiramente, o meu muito obrigado à presença de todos vocês aqui hoje, de forma online, né? É, agradecer à professora Kelly, né? Imensamente aí, gratidão a você, Kelly, por destinar uma parte do seu tempo pra nós hoje. É, vou me apresentar rapidamente pra vocês. O Inui me chamou de Valtinho, como todo mundo me conhece, né, dentro da empresa. Alguns que são amigos também me chamam de Valtinho. Meu nome é Walterson. Eu sou colega de vocês, sou dentista e hoje trabalho na Shofu Brasil, né? Sou um dos diretores da empresa aqui no Brasil. Trabalho diretamente com o presidente nacional da marca, que é o doutor Tomomi Harashima, também dentista, né? Também colega. Então, após essa breve apresentação minha aí, quero dar as boas-vindas a todos. Tem mais gente entrando, né? Bastante gente presente. Parabéns, viu, Kelly? Olha, já temos 60 pessoas aí online. Então, eu vou fazer, evidentemente, uma apresentação muito rápida da Kelly, apesar que eu percebi que quase todo mundo que entrou aqui só, né, foi já dando oi pra Kelly, matando a saudade. Então, muitos devem conhecer. De qualquer forma, faz parte essa formalidade, né? Então, a professora Kelly Maria Silva Moreira é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em estratégia em saúde da família pela Universidade Federal de Minas Gerais também, é especialista em odontopediatria pela São Leopoldo Mandique, e ela é mestre e doutora em odontopediatria pela FOP, pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Correto, Kelly? Correto. Acertei tudo direitinho? Tudo direitinho. Maravilha, eu sei que muita gente te conhece aqui, mas faz parte essa apresentação formal. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da Shufu pra vocês, e de forma... bem rápida, mas acho importante a gente falar um pouquinho da empresa. A Shufu é uma empresa que tem hoje aproximadamente 100 anos, completa 100 anos em 2022. É uma empresa que está presente em vários continentes, nós temos subsidiárias aí na Alemanha, Singapura, Estados Unidos, e a Shufu hoje está diretamente no Brasil, presente pela Shufu Brasil, ou seja, não temos mais um intermediário, né? Muitos talvez já tivessem um contato anterior com a Shufu, e a Shufu vinha para o Brasil através de uma importadora que era a Labor Dental. Eu faço questão de explicar isso, porque é um passo importante nessa vinda da empresa para o Brasil, onde a Labor Dental continua com os produtos da Shufu, porém exclusivamente para laboratório de prótese, porque nós temos uma extensa linha para laboratório de prótese. E a Shufu Brasil ficou com toda a linha clínica, que é o que nós vamos abordar hoje. A Shufu tem um lema, um lema internacional, que é tradição em qualidade. A indústria japonesa, todos nós sabemos que preza pela qualidade, né? Qualidade para eles é obrigação, basta a gente ver tudo que a indústria japonesa tem em termos de representatividade em diversos setores, como automobilístico, tecnologia e também na área de saúde. Então, temos como, talvez, o grande diferencial da empresa, né? O seu grande propósito, a forma da Shufu pensar nos materiais. Então, a Shufu desenvolve os materiais pensando no paciente. Então, dizemos sempre que o paciente, para nós, vem em primeiro lugar quando pensamos em desenvolver material. E aí entra a questão da bioatividade, que é o tema que a professora Kelly vai abordar hoje nesse webinar, né? A questão da bioatividade dos materiais para o dom de pediatria, a sua aplicabilidade clínica. Então, o que a Shufu pensou? Desenvolver material, evidentemente, que facilite o dia a dia do dentista, né? Porque nós somos a ferramenta, né? Um instrumento que leva a saúde ao paciente. E, claro, esse material é pensado e desenvolvido com o intuito de criar uma proteção, um ambiente favorável para o nosso paciente. Então, nós temos materiais aí que transitam na área da odontopediatria, como vocês vão ver hoje. Temos materiais para dentística, para estética. Temos materiais de prevenção, materiais para prótese. E todos eles sempre pensando em trazer a bioatividade inserida nesse contexto. que é criar uma interação entre o material e aquele meio no qual ele foi colocado, tá? Então, uma história longa, curta, né? Eu fiz para vocês, do grande propósito da empresa, dessa vinda da Shufu para o Brasil, né? E a questão da bioatividade que hoje a professora Kelly vai abordar. Eu gostaria muito também de agradecer aos professores presentes aqui hoje, né? Eu tenho alguns colegas aqui que conheço, até amigos presentes. Agradecer o pessoal da ABO, né? Se eu não me engano, é a ABO de Duque de Caxias, né? E Campos de Goitacazes, tá certo? E a INCO 25 também, né? Então, um agradecimento em nome da Shufu Brasil, a essas três instituições que proporcionaram esse nosso encontro, né, Kelly? E eu só posso desejar a vocês uma excelente aula. Eu vou dar só algumas regrinhas. A gente tem uma experiência grande com o Ebinar, né? Nesse momento de pandemia que nós vivemos desde março. A Shufu foi uma das empresas que mais caminhou de forma online. Então, o que eu vou pedir para vocês? Todo mundo manter o microfone mutado, né? Mudo. Vamos deixar as perguntas para o final, para que a aula da Kelly possa transcorrer de forma mais lisa possível, mais tranquila, sem atrasos. E aí eu vou pedir para vocês entrarem no chat e colocarem as perguntas no chat. Por quê? Depois, por ordem daquilo que foi colocado no chat, eu puxo as perguntas ao final para a Kelly, tá? Eu acho que fica mais organizado e a gente não fica tão amarrado no tempo. A coisa vai fluir melhor para todo mundo, tá bom? E já vou avisar para vocês de antemão que a Shufu está programando o primeiro hands-on online live voltado ao donto pediatras, tá? Ou seja, o donto pediatra que quiser participar no estado em que ele estiver, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, não importa a localização, ele vai participar ao vivo de um hands-on online voltado exclusivamente para a pediatria, tanto para procedimentos restauradores como preventivos. Então eu estou dando em primeira mão para vocês aí essa notícia. Tamanha é a nossa apreciação, né? O nosso carinho realmente com a odonto pediatria, que é uma especialidade que para nós é o foco de trabalho, a gente tem materiais preventivos aí e bioativos, tá? E vocês têm uma importância gigantesca em promover saúde, que vocês pegam aquela pessoinha pequenininha e molda ela desde pequenininho, né? Para poder ter saúde bucal ao longo da vida. Então a importância de vocês em promover saúde é fantástica. Então dou os meus parabéns aos especialistas, aí aos odontos pediatras. Kelly, com você, boa aula. Eu estou por aqui, eu só vou mutar e vou apagar meu vídeo para não sobrecarregar a plataforma, mas precisou, é só chamar. Tá bom? Boa sorte. Muito obrigada. Oficialmente, uma boa noite a todos. E eu só tenho que agradecer mesmo. Eu vi aqui amigos e eu acho que a odontologia, a odonto pediatria, tudo é feito com base num alicerce realmente de um prol comum, né? Então assim, gratidão imensa. Vi aqui pessoas com muito carinho, né? Vi até a Dani falou da Marina querendo entrar. Marina está desesperada querendo estar aqui com a gente também. Professor Imparato está aqui, assim, sem condições de agradecer a todo mundo por vocês estarem aqui. Então eu prefiro fazer um agradecimento geral, especialmente a Márcia e a Shofu, que nos propuseram este momento de estarmos aqui. Sem a Márcia fazendo esse elo entre vocês. E a equipe, que eu quero dizer muito de vocês, né? A INCO 25, a professora Márcia como coordenadora, a professora Licínia da equipe, a professora Ana Paula Dornelas, a BO Campus, a professora Maria Lúcia Petrus, coordenadora, a professora Eliana Almeida, a professora Eleonora, a professora Ângela e a professora Márcia Louvain da equipe, e a BO Caxias, com a Juliana, né? Como coordenadora, e a professora Camila, a professora Camille e a professora Lúcia da equipe. Então, assim, muito obrigada por vocês nos proporcionarem esse momento. Sem vocês, a gente não realmente estaria aqui. E agradecer a Shofu, que... Pode falar, por favor. Agradecendo aqui as suas palavras, nós que agradecemos. Ah, professora Juliana, muito obrigada. Como eu ouvi falar bem de você, viu? Muito obrigada mesmo. A gente vai conversando e vai vendo quando o mundo é pequeno, né? Vamos conhecendo outras pessoas aí por intermédio, e a gente vai aumentando o nosso laço. Mas, muito obrigada mesmo, gratidão imensa. Se você quiser falar também, Márcia, a gente está ouvidos aí. E muito obrigada mesmo, é só gratidão. Eu vou compartilhar a minha tela, a Shofu, né? Sem palavras também que eu ia falando, que nos proporcionaram conhecer um pouquinho mais dos materiais, né? Quantas perguntas eu fiz para conhecer um pouquinho mais da tecnologia. O Walter, você sempre muito disposto. Quem está aqui, gente? Tomome! Agora eu vi. Então, muito obrigada também, realmente, por fazerem parte desse momento, né? Fiz perguntas para o Tomome, para o Inui, para a Neia, para o Valtorson. O meu primeiro contato foi com o Valtorson na SPPQ o ano passado. Mas, só para vocês entenderem um pouquinho, e vamos lá, começando com o que interessa, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Qualquer coisa, podem... O Valtorson falou para vocês, para a gente tentar fazer as perguntas no final. Mas, qualquer coisa, fiquem à vontade aí. podem interromper. Só um momento para eu compartilhar a minha tela. Ele está aparecendo aqui no PowerPoint agora. Agora ele vai. Tudo certo, né? Vocês estão vendo? Se alguém puder só me dar um feedback, por favor. Tudo certo, Kelly. Tua apresentação está na tela. Tá bom, muito obrigada. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre materiais bioativos na odontopediatria. Eu vou dispensar um pouquinho minha formação, como o Valtorson já me apresentou, para a gente ir diretamente ao que interessa. Mas, antes de mais nada, eu gosto muito desse pensamento e quem já me assistiu em algum momento, quem me ouviu em algum momento, já deve ter escutado. Que eu sempre digo que ainda bem que existe um novo dia. Outros sonhos, outros risos e outras pessoas que nos movem em busca de crescimento profissional e pessoal. Ou seja, são vocês, né? É nós todos que fazemos essa construção, realmente, eu digo mais até, de crescimento pessoal e, consequentemente, crescimento profissional. Gente, eu gostaria de falar, se alguém que está na sala quisesse pronunciar, por favor, falem. Tem pessoas muito importantes na sala, então, fiquem à vontade, por favor. Então, nós vamos pensar, né? O que a gente poderia ter de novo na odonto-pediatria para favorecer a saúde e ter uma longevidade das restaurações adesivas ou, indo mais além, ter uma prevenção do nosso paciente, que é o que a gente mais almeja. E aí, nesse sentido, a Shofu pensou em um conceito bioativo na tecnologia GYOMER, que é o que nós vamos conversar hoje mais especificamente. Só para introduzir o porquê desses estudos de materiais bioativos, é porque a ciência vem evoluindo com relação aos materiais odontológicos baseado na ciência dos três Bs, em que o primeiro B seria o biocompatível, ou seja, aquele material que não causa danos ou rejeição ao sistema biológico em que é introduzido e que tem biocompatibilidade. Posteriormente, o material biomimético, que imita alguma parte do organismo, ele imita algum processo natural. E, por fim, o material bioativo, que tem se falado muito, que é justamente um composto que tem um efeito ativo sobre o organismo vivo. Ele integra com esse organismo e ele vai atuar propriamente dito nesse organismo, tecido ou célula. E por que se pensou em material bioativo? Esse termo originou em 1969, quando esse médico estava procurando por um material de enxerto que fosse apropriado para a reconstrução óssea necessária para os soldados retornados feridos da guerra do Vietnã. E ele procurava um material que pudesse formar um vínculo vivo com os tecidos do corpo. Só que o corpo rejeitou todos os materiais disponíveis no momento e então ele desenvolveu o biovidro, um material completamente sintético que se liga quimicamente ao osso. Até por ser sintético, ele já teria grandes vantagens em relação ao natural. E aí nós temos artigos científicos mostrando o que seriam esses materiais bioativos. Ainda existe uma polêmica conceitual sobre o que seriam esses materiais, mas de uma forma geral, repetindo, seriam materiais que liberam quantidades substanciais de íons para a biomineralização no meio clínico. Nesse sentido, tem os estudos da Shofu mostrando realmente que o selante proposto por eles, ele mostrou sim uma quantidade de liberação de fluoreto significante por meio da partícula S-Pierdi, que é esse nome que nós vamos focar hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, e também mostrando o que que eles conseguiam por meio dessa, da introdução dessa partícula fazer com que o pH se tornasse neutro, que tivesse uma capacidade de tamponamento quando esses materiais fossem utilizados. Além disso, os estudos com a resina mostrando o que? Que as resinas com essa partícula, elas tinham uma vantagem na prevenção de cárie e aí tinha uma liberação de floreto, então justamente por isso que ela favorecia a prevenção da cárie dentária e além disso sem alterar as suas propriedades mecânicas. E com base nisso tudo então nós vamos conversar sobre a bioatividade, sobre a proposta da Shofu embasada, como eu disse anteriormente, no conceito da ciência dos três Bs, focando no conceito bioativo. Só para conhecermos um pouquinho, porque eu acho importante a gente saber da história que nós construímos e que nós fazemos parte dela e a história do desenvolvimento da tecnologia de Iomer, eu pontuei dois momentos importantes que eu acho que é o lançamento da resina Beauty, Beautiful 1, mas principalmente da patente internacional da partícula SPRD e a apresentação ADR em Washington e representado pelo Tomomi, o Walter, o Inu e toda a equipe, o estabelecimento da sede Shofu no Brasil e a publicação da tecnologia de Iomer na revista Científica Nature. Mas, especificamente, o que seria essa tecnologia de Iomer? Por que nós estamos conversando sobre ela? Primeiramente, como o Walter só falou, ela auxilia na manutenção, a proposta deles é manutenção e prolongamento da vida útil da dentição. E o que que seria especificamente essa tecnologia? Essa tecnologia envolve um vidro multifuncional desenvolvido exclusivamente pela Shofu em que tem em sua diferença o componente boro. Então, ele é um vidro flúor, boro, alumínio, silicato. e esse vidro ele vai integrar a partícula mais comumente conhecida como partícula inteligente, a partícula S-Pierdi, que é um ionômero de vidro com uma partícula, com uma superfície reagida. Basicamente, o que que ela tem? O núcleo composto pelo vidro multifuncional, a camada fase iônica representada aqui por essa imagem amarela capaz de liberar os íons sódio, estrôncio, floreto, silicato, alumínio e borato. E uma superfície modificada, uma camada protetora, que eu vou explicar mais especificamente à frente. Então, como que esse vidro multifuncional ele é trabalhado até ele chegar na partícula S-Pierdi? Esse vidro ele é triturado em partículas menores com a finalidade de ser conseguido de incluir no material odontológico e aí depois são adicionadas partículas mais endurecidas e acontece o processo de moagem. Lembrando que eu estou representando aqui por esferas, mas esse vidro ele é irregular e aí até chegar a partículas de 3 micrômetros. A partir daí essas partículas vão ter um tratamento de superfície em que o polisiloxano mais o álcool a uma temperatura de 200 graus Celsius vão proteger esse vidro multifuncional. O polisiloxano ele reage com o vidro formando uma sílica dura e o álcool é evaporado formando as porosidades. E aí nós vamos ter uma partícula com uma superfície tratada e qual a função dessa superfície tratada? A função dessa superfície tratada é controlar o próximo passo ou seja que é o passo do ácido proleacrílico ele vai proteger a fase iônica a fase responsável pela liberação de íons e assim aumentar a resistência da partícula. Então posteriormente depois dessa camada protetora vai acontecer um jateamento de solução aquosa de ácido poliacrílico e essa superfície ela vai permanecer tratada mas vai haver uma formação de uma camada iônica nada mais é que a interação do ácido poliacrílico com o vidro multifuncional então nós vamos ter essa camada iônica mas que é uma camada extremamente fina cerca de 50 nanômetros e vamos ter a camada superficial modificada com cerca de 200 nanômetros e o núcleo composto pelo vidro multifuncional só pra gente ter uma ideia do tamanho dessa fase iônica 50 nanômetros aqui a gente pode ver se essa partícula tem 3 micômetros então aqui seriam 50 partes aqui de nanômetros pra gente ter de espessura dessa camada iônica então realmente é uma camada extremamente fina e aí culminando com a formação da partícula S-Pierd resumindo vai ter uma superfície pré-reagida uma camada iônica responsável pela liberação dos íons e o núcleo de vidro multifuncional que ao entrar em contato com o meio bucal tendo umidade ácidos o que vai acontecer o sódio que ele tem um baixo peso molecular ele vai ser deslocado e consequentemente ele estava enucleando todos os outros íons esses outros íons vão ser liberados para o ambiente bucal em um momento de uma queda de pH por exemplo e aqui esse slide para mim tem muita inspiração que é a professora Daniela Rios cedido por ela e pela equipe Chofu mas elaborado por ela com quais seriam as contribuições desses íons propriamente ditos quando eles fossem liberados na cavidade bucal então como eu disse anteriormente o sódio ele vai enuclear os demais íons então vai ter uma contribuição na ativação e otimização desses íons o estronço ele vai neutralizar os ácidos contribuindo na resistência ao ácido e no efeito na remineralização o flúor vai diminuir a desmineralização como todos nós sabemos e potencializar a remineralização em altas quantidades pode ter efeito antimicrobiano e um silicato que contribui na remineralização para o reforço da estrutura na dentina o silicato ele é capaz de enuclear o cálcio por exemplo reforçando a estrutura dessa dentina e favorecendo a adesão o alumínio vai controlar a sensibilidade e o boro vai ter uma ação antibacteriana principalmente para evitar a adesão bacteriana então de uma forma bem resumida esses seriam os efeitos dos íons contidos na partícula diferentemente dos íons que já compõem o meio bucal para que realmente tivessem efeitos concomitantes resumindo a tecnologia Chimer vai englobar o grupo de materiais que contém um vidro específico que é trabalhado até chegar na partícula Sperdi que vai ter uma reação na sua superfície por meio de um processo controlado então ao momento que ele interagir com o meio e tiver um momento de umidade ou de uma acidez o sódio ele vai ser deslocado e consequentemente os outros íons liberados e o porquê disso o porquê que nós como professores eu que sou clínica voltando a atividade clínica mais efetivamente mas sou apaixonada pela ciência e pela pesquisa o porquê da gente pensar em tecnologias tão diferenciadas porque a saúde bucal ela é um indicador chave da saúde geral de bem-estar e qualidade de vida e nós temos a Organização Mundial da Saúde publicando em 2020 que três aproximadamente três e meio bilhões de pessoas são afetadas por doença oral e dessa doença oral a maior prevalência é da lesão cariosa e nós temos uma porcentagem de crianças de cinco e seis anos afetada pela carie dentária no Brasil em média de trinta e cinco a sessenta e nove por cento então eu fico imaginando né minha filha com dois anos e meio chegando com cinco a seis anos já com a lesão cariosa então é por isso que a gente pensa tanto nessa tecnologia antes que eu esqueça de me falar eu conversei também um pouquinho com o Tomome sobre a pasta que tem uma pasta profilática também com a partícula SPRD que tem uma expectativa também para ser traga para o Brasil então realmente são nessa linha que nós queremos pensar na prevenção e se consequentemente chegar num processo de lesão cariosa que a gente tenha um material que realmente integre com o organismo e aí se vocês lembram que eu falei a porcentagem mais ou menos de lesão cariosa em crianças de cinco a sete anos é em torno de trinta e cinco a sessenta e nove por cento coincidente ou não a população de pacientes sedêntulos também gira em torno dessa porcentagem ou seja a odontopediatria é a base de tudo os hábitos vão se perpetuar e consequentemente nós vamos ter aí também uma população adulta e envelhecida sofrendo as consequências dessa dessa doença e aí só para trazer nós aqui como odontopediatras o quanto é complexo os fatores que envolvem a doença carie principalmente na infância nós temos as condições orais a microflora é o hospedeiro o dente o substrato que é controlado pela dieta mas além disso nós temos infinitos se a gente pode dizer mas aqui vamos dizer finitos fatores interferindo relacionados ao nível da criança ao nível da família e ao nível da comunidade que vão interferir então o envolvimento social da comunidade vai interferir em como essa família tem o cuidado por exemplo com a saúde bucal então nesse meio muito complexo só para lembrar de forma bem breve que o conceito atual da carie dentária ela é um desequilíbrio da microbiota do biofilme dependente de açúcar e que se nós não intervirmos no momento exato nós podemos ter aí uma perda de minerais até mesmo levando a cavitação e aí então podemos controlar a dieta sim porque realmente ela é biofilme açúcar dependente e aí lembrarmos que nós vamos sim integrar todos os conceitos de bioatividade nós não poderíamos falar de bioatividade sem falar dos conceitos básicos que por exemplo seria o controle da dieta para que realmente a gente tivesse uma redução da incidência da lesão cariosa e aí lembrando que o excesso dos carboidratos metabolizados eles vão formar que a gente lembra os piques os polissacarídeos intracelulares como reserva energética para essas bactérias mas somente na presença de sacarose há a formação do polissacarídeo extracelular que vai favorecer a fixação micobriana a polícia da matriz e consequentemente a difusão ácida favorecendo a queda do pH então se nesse momento nós pudermos ter na cavidade bucal uma partícula que consegue tamponar que consegue realmente neutralizar o pH nós podemos ter um ganho muito grande para para a progressão da lesão cariosa para o desenvolvimento da progressão cariosa reduzindo a incidência dessa doença e aí só para a gente lembrar então se nós temos um biofilme os carboidratos fermentáveis nós temos aqui o esmalte dentina íntegros se nós tivermos um desequilíbrio nós vamos ter sim o processo de lesão de cárie instalado e aí nós podemos intervir por meio da ação da saliva por meio da modificação da dieta do flúor e também pensando nos materiais bioativos o porquê que eu falo isso porque se todos esses agentes que nós dissemos né que eu disse perdão anteriormente aqui eles tivessem sido controlados a gente não teria um paciente nessa condição que é o que a gente vê ou é aquele paciente que não tem nenhuma lesão cariosa ou é o paciente com atividade de cárie que continua sendo elevado normalmente o paciente nessa condição e aí a gente vem pensando né nas estratégias de prevenção temos aplicação de floreto auxilia com certeza meu Deus né como não como viver a odontologia sem o floreto a educação em saúde sim a dieta apropriada sim mas a gente ainda precisa evoluir muito nessas questões por quê porque chega um momento em que a gente já tem a lesão instalada em que nós temos que fazer as terapias e aí então falando que temos a perspectiva de uma pasta profilática para prevenção com a partícula SPID responsável pela liberação dos íons temos depois na linha os materiais também de terapias então vou conversar um pouquinho de forma muito breve de terapias para a gente já ir diretamente ao foco que são os materiais e aí se nós formos pensar hoje o que que temos de terapia primeiramente terapias não invasivas sempre tentando aplicação de floreto controle de dieta e se não tiver solução vamos dizer assim nós vamos para as terapias minimamente invasivas de cárie e aí eu gosto muito desses dois pesquisadores que eles falam justamente que somente quando lesões cariosas cavitadas não são limpáveis quando nós não conseguimos remover o biofilme ou elas não podem ser seladas por terapias microinvasivas de cárie as intervenções restaurativas são indicadas ou seja eu vou tentar de tudo prevenção depois eu vou tentar primeiro selar essa cavidade o selante é considerado uma abordagem microinvasiva porque ele tem umas perdas de minerais por conta do ácido aplicado e aí se eu não conseguir por meio dessas terapias aí sim eu vou partir para uma restauração e aí tem esse consenso da alope que eu tive a honra de participar em convite do professor em parato e fazem parte desse consenso o professor em parato a professora letícia e a professora Ana chibinski que eu acho que também está na sala não tenho certeza mas o que que isso a gente trouxe durante a pandemia que ele foi publicado mas o que a gente tem na verdade é que isso deveria ser seguido de forma corriqueira então se nós temos lesões inativas em esmalte dentina nós vamos fazer uma preservação um acompanhamento já as estratégias são tratamentos para lesões de cárie ativa e aí se nós temos lesões iniciais nós temos várias abordagens quando o esmalte ele não está cavitado por meio da escovação então a cor aqui ela remete justamente ao tratamento se depois alguém tiver interesse eu posso enviar mas eu acho que a maioria dos donos pediatra viram essa publicação então nós podemos ter o esmalte não cavitado tratado com floreto com verniz floretado com infiltrante somente se o esmalte não tiver cavitado e aí nós vamos evoluindo para as lesões moderadas esmalte cavitado dentina lesões avançadas dentina cariada resumindo o que eu quero mostrar principalmente os selantes que a minha dissertação do mestrado foi sobre selantes e que ele vem cada vez mais expandindo sua funcionalidade não só como uma prevenção mas também uma terapia e aqui quais seriam as indicações dos selantes de póstulas e fissuras então uma lesão moderada em esmalte cavitado poderia sim ser uma indicação como também esmalte não cavitado bem como quando a gente tivesse dentina cavitada e metade externa de dentina e com uma extensão não maior aí que 3 milímetros de acordo com estudos clínicos e até mesmo estudos in vitro tem mostrado até uma abertura de 5 milímetros isso todos os estudos dessa questão da dentina da equipe do professor em parato e não esquecemos sempre da escovação com dentifício floretado e controle de dieta tá mas então se o selante ele tem sido utilizado como terapêutico o que que nós vemos aqui uma superfície com uma fissura e o selante vedando essa superfície ele vai fazer o que ele vai formar uma barreira mecânica a passagem de micro-organismos e substratos no interior da fissura pra facilitar essa higienização então ele pode ser realmente também terapêutico e aí o que que a gente tem aqui né o que a gente precisa observar muito são as características dos nossos pacientes pra que também a gente não chegue num sobretratamento né de uma condição que não precisa ser selada imagens aqui gentilmente cedidas pra um capítulo do livro do professor em parato então essas imagens são dele e aqui a gente vê as fissuras que realmente não precisariam ser seladas mas a gente vê uma condição aqui de uma lesão em metade externa de dentina e que tem uma extensão até 3 milímetros que poderia ser uma indicação do selante e aí e aí por que que o selante vem sendo muito estudado tive a oportunidade também agradeço imensamente por participar desse capítulo de livro mas mostrando o que que desde 1973 já se via que quando selava reduzia a contagem de micro-organismos viáveis e então que nós podemos sim controlar a lesão de cara em esmalte e terço metade externa de dentina e molares permanentes por meio do selante sim até em dentes permanentes e aí o estudo da RESS né e do da equipe do professor Imparato mostrou justamente em 2014 um estudo referência que o que que eles fizeram tinha lesão de cara até profundidade de metade externa e extensão na horizontal de 3 milímetros fez-se a remoção seletiva de tecido careado em um grupo e a restauração de resina composta e no outro grupo fez o que o selamento da lesão de cara e eles obtiveram os mesmos resultados então será que teria necessidade de eu intervir com o processo restaurador e aí então vamos lá quando nós corriqueiramente fazemos nosso selante na clínica por exemplo uma indicação por essa paciente ter história pregressa de cara e perda precoce de dente descido né uma indicação do selante controle inadequado de higienização e aí como que corriqueiramente nós faríamos um selante resinoso seria o mais indicado selante ionomérico somente indicado normalmente quando o dente está em processo de irrupção e aí nós montaríamos nossa mesa clínica com a seringa carpule com todo material de isolamento e com o selante poderíamos aplicar a camada intermediária adesiva sim se nós víssemos que o que a gente tem conversado é se tiver uma lesão de cara em dentina nós podemos sim lançar mão dos adesivos de acordo com as evidências né nós temos que realmente ponderar porque nós temos aí evidências moderadas evidências fortes então realmente não está errado eu dizer que eu vou restaurar um dente com lesão de cara e metade externa de dentina e extensão de 3 milímetros mas talvez a gente possa ser menos invasivo sempre né e aí então como que normalmente ainda bem que vem aí o questionamento de que se a gente tem que anestesiar ou não é para realizar um selante né se nós teríamos que realmente fazer um isolamento absoluto ou se nós se conseguimos fazer um isolamento relativo de forma adequada isso que é o importante nós não temos evidência ainda que seria melhor com isolamento absoluto mas de praxe nós iríamos anestesiar esse paciente testar o grampo fazer um isolamento absoluto uma profilaxia o condicionamento ácido isso eu vou passar rápido que todos nós sabemos de coro e sorteado lavar pelo dobro do tempo e aqui a gente pode ver que já tinha até mesmo uma lesão cariosa em esmalte vou aplicar o meu selante fotoativar fazer ali o meu teste de retenção o ajuste oclusal e eu tenho a minha finalização do caso lindo mas se nós pudermos ter uma tudo isso com uma maior praticidade que é também além do selante da chufu que eu vou falar um pouquinho mais a frente ele tem a partícula ele tem uma maior funcionalidade uma maior agilidade perdão e também funcionalidade por conta da partícula isso vai favorecer muito e aqui só para mostrar como a gente faz corriqueiramente um ionômero de vidro isolamento relativo antes a profilaxia prévia aplica o selante e aqui ele era coloridinho mas realmente a gente vai indicar o selante ionomérico quando nós temos umas condições específicas principalmente como eu disse anteriormente no processo de irrupção depois que ele perdeu o brilho vou utilizar a vaselina fazer o ajuste oclusal a visualização final e aí eu vou aplicar novamente a vaselina para que ele tome realmente a presa depois de 24 horas e aí então qual que seria a nova que eu vejo de diferente no selante que é o beauty sealant da Shofu é que nós temos um selante que ele é autoadesivo então por exemplo nesse caso cedido gentilmente muito obrigada professor Imparato nós temos uma lesão de cárie metade externa de dentina que nós temos aí né visto pela radiografia uma extensão menor de 3 milímetros podemos propor o selamento de cárie e aí neste caso qual o selante que foi usado o beauty sealant e como que vem esse selante ele vem com os monômeros ácidos né que ele vai ser um selante autocondicionante e aí com a partícula resinosa e qual que é então as prerrogativas desse selante que isso que a gente tem que ver só mostrando aqui mais especificamente para vocês verem o resultado final então eu vou tentar até ao longo aqui da nossa conversa compartilhar um vídeo para ver se vocês conseguem ver o momento em que o professor Imparato estava realizando esse selante vamos ver se vocês conseguem ver aí só um segundinho para ver se está tudo certo vocês estão vendo o vídeo se alguém puder me dar um feedback por favor está rodando o vídeo sim Kelly obrigada então ali a imagem clínica e depois nós temos a imagem radiográfica então a aplicação do primer adesivo o jato leve de ar e a aplicação do selante e agora a foto ativação então se nós fôssemos pensar aí o quão seria muito mais demorado já volto a compartilhar minha tela o quanto seria mais demorado se nós fôssemos fazer todos aqueles passos do selante resinoso imagina o quanto a gente ia demorar mais e além disso da gente conseguir ter essa funcionalidade da partícula SPRD mas aí quais seriam as prerrogativas para a gente aplicar esse selante tudo bem vocês estão conseguindo ver minha tela com a imagem já do da partícula aqui falando do SPRD voltou sim Kelly está na tela obrigada e aí então esse selante ele tem propriedades cariostáticas únicas devido justamente essa partícula que contém no selante ele tem a vantagem de ser autoadesivo e para nós da odontopediatria ainda mais a não utilização do ácido fosfórico que pula um passo aí e eu vi uma aluna falando que o que talvez mais perde o condicionamento não é nós fazermos uma anestesia mas sim o gosto ruim que ela sente do ácido fosfórico mas e aí como que é a adesão desse selante a adesão desse selante é por meio de uma reação química do monômero com o cálcio do dente então o monômero ele vai reagir com o cálcio do dente e aí o que que é importante dizer sobre isso não se deve utilizar uma pasta fluoretada porque o que que vai acontecer é para a realização da profilaxia então por exemplo podemos utilizar pedaflomes e água o flúor ele vai reagir com o cálcio se nós fizermos uma profilaxia prévia e ele vai formar o que? o fluoreto de cálcio e aí o monômero do selante ele vai reagir com o cálcio do fluoreto de cálcio e não com o cálcio do dente e isso vai fazer o que? comprometer a adesão do selante e o que mais que a gente precisa prestar muita atenção isso eu assistindo a palestra da Daniela Rios eu achei fantástico né a gente tem que secar e evaporar esse solvente mas assim daquela forma bem leve eu vi um aluno também falando que o professor Leparato falava que era só assim rapidinho porque se eu deslocar o prarme que foi aplicado eu posso ter uma redução da adesão então basicamente como que seria a aplicação desse selante uma profilaxia prévia por exemplo com uma pasta que não contesse flúor ou pedra promes e água eu vou secar bem esse dente e aí eu vou aplicar com o microbranche o monômero acídico né vou aplicar o primer de forma ativa vou fazer um leve jato de ar para a evaporação do solvente aplico o selante e foto ativo pronto finalizou então assim eu queria deixar vocês pensarem que nós precisamos sim né vou mostrar aqui de mais algumas pesquisas nessa linha mas imagine a facilidade que isso pode trazer para nós como odontopediatras como clínicos também e aí tem alguns estudos mostrando as propriedades mecânicas e a liberação de íons desse selante e aí que tem mostrado que tem uma liberação uma quantidade grande de liberação de íons contribuindo pelo efeito antibacteriano eu tenho lido vários estudos mostrando que isso realmente é de maior responsabilidade pelo boro e nesse estudo particularmente não teve uma influência na força de tensão diametral ou seja liberação de íons mas sem interferir nas propriedades mecânicas e aí um outro estudo mostrando o que que quando esse selante ele foi aplicado então aqui por exemplo nessa primeira imagem é o grupo que não foi aplicado então a gente tem um processo de desmineralização e já no grupo que foi aplicado a gente tem uma manutenção da integridade do dente ou seja ele pode prevenir a desmineralização a microinfiltração e a formação de gaps né sem o condicionamento ácido por meio não de resintegues né de uma força micromecânica mas sim de uma adesão química de uma integração e aí a outra o outro produto que contém também essa partícula é a barriê coach e também ela é uma uma terapia não invasiva para o tratamento de lesão cariosa ou mesmo para a prevenção e também para a sensibilidade e ela também tem uma adesão química então realmente ela tem o mesmo processo de adesão do selante e aí só mostrando para vocês um pouquinho o porquê do desenvolvimento dessa partícula que quando colocavam a partícula SPRD em uma solução ácida eles avaliavam que realmente tinha um aumento do pH rapidamente para o pH neutro mas quando só tinha a partícula ela não conseguia manter né esse pH elevado ou seja quando essa partícula ela estava dentro desse composto da barriê coat conseguia se manter um efeito tampão né ao longo do tempo mas um estudo de forma breve é que quando o que eles fizeram aqui tem os discos de esmalte bovindo e eu apliquei a barriê coat eles aplicaram perdão a barriê coat em volta desse esmalte exposto e também aplicaram outro grupo só da partícula SPRD e colocaram sobre uma solução desmineralizadora e o que que eles observaram que quando foi a barriê coat não tinha desmineralização até mesmo no local ao redor onde não foi aplicado né nos quadradinhos onde não foi aplicado diretamente a barriê coat diferentemente de de quando a partícula ela estava livre né tinha assim um processo de desmineralização representado por esses quadradinhos verdes mais escuros ao longo do tempo então por isso pensou nisso um material que ele tivesse uma ação mais de maior longevidade no meio bucal quais as indicações de acordo com o fabricante hipersensibilidade regiões com susceptibilidade a cárie áreas com dificuldade de higienização e para inibir a desmineralização e acelerar a remineralização tendo também um efeito antimicrobiano e aí tem estudos sendo realizados né nessa linha de pesquisa e nós temos então como apresentação do material os casulos que contém a SPRD né um meio básico e vem o catalisador e esse catalisador é um meio ácido então vai ter uma reação ácido base e ela deve ser foto ativável e vem os pincéis para serem aplicados e aí é depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente ainda o processo de aplicação de acordo com as indicações do fabricante poderiam ser em áreas ao redor de breques ortodônticos em pacientes com hipomineralização molar incisivo né devido à sensibilidade é se você vai também agora o que não justifica é você aplicar barriê e depois também restaurar o dente né você tem duas duas intervenções aí talvez o interessante é você selecionar uma delas e também naqueles casos em que a gente tem aquelas lesões de cárie que nós vamos restaurar e a restauração nunca fica que talvez não teria realmente necessidade nós poderíamos partir para um tratamento ultraconservador que por si só já facilitaria a higienização mas a aplicação de um verniz seria uma um auxílio na no processo de remineralização e aqueles né locais em que a gente tem uma dificuldade de controle de higienização e também proposto para a erosão dental que que nós temos quando nós temos a erosão uma queda de pH depois nós temos aí a escovação né agindo e levando esses minerais que foram dissolvidos pelo ácido e tendo uma perda de estrutura dentária então com esses íons cationicos fortes né o sódio o alumínio o estroncio eles poderiam ser capazes de tamponar e prevenir a erosão dentária e o alumínio responsável aí pela sensibilidade que está muito ligada à erosão dentária chamar atenção para a erosão dentária por quê porque realmente é uma condição que a gente observa mais felizmente eu não tenho muito tempo para falar mas assim a mudança da alimentação da população ela tem favorecido também muito a ocorrência da erosão dentária então mais especificamente aqui está o casulo com a partícula SPD uma solução básica e aí o catalisador deve se colocar uma gota dele com o próprio pincel que vem você vai incorporar o catalisador na base vai ter essa solução que deve ser utilizada em até dois minutos senão ela vai tomar presa e aí então vai chegar o momento de você aplicar essa barriê coaching sobre a superfície dentária que é um paciente com hipomineralização molar incisivo da querida Marcele Azevedo e aí então o que que pensando nessa tecnologia um caso que eu falei um pouquinho brevemente anteriormente mas imagine esse paciente com lesão cariosa normalmente é uma área de difícil retenção de material então que nós poderíamos fazer o que uma ampliação aqui para vocês identificarem um pouquinho melhor mas nós poderíamos fazer sim um tratamento ultra conservador que agora é o tratamento não restaurativo da cavidade então aqui com uma fita de desgaste vou fazer um desgaste nessa região vou favorecer a higienização vou tirar as áreas retentivas e aí eu posso favorecer o reequilíbrio por exemplo uma das aplicações da barriê coach do verniz floretado a questão dele ser um verniz perdão eu nem queria dizer verniz floretado mas ele ser um verniz fotoativável para ele permanecer aí cerca de três a seis meses pelo menos na cavidade bucal bom para finalizar o que mais essa partícula integralia essa partícula ela também está composta nas resinas então eu achei interessante não trazer só o que é a partícula o que é a tecnologia mas aonde que eu encontro esse material e aí nós todos juntos né fazermos aplicarmos utilizarmos esses materiais e realmente discutirmos sobre eles né mais à frente e aí nós vamos ter então aqui eu representei essa coloração rosa pelos monômeros que compõem as resinas aqui são as partículas então as resinas da Shofu elas vão ter tanto a partícula SPD quanto partículas convencionais vão ter né a união química por meio do silano e justamente essa tecnologia veio otimizar as propriedades dos materiais dar uma maior longevidade para os materiais odontológicos e consequentemente maior saúde para o nosso paciente sim as resinas tem inerente a contração de polimerização também tem alguns artifícios da marca para reduzir essa contração de polimerização mas lembrando que esse vidro né essa partícula SPD ela é irregular tem microporosidades por onde os íons vão ser liberados e aí tem estudos mostrando né a Biotipo 2 que é uma resina convencional com as partículas SPD que ela tem uma redução na produção né de biofilme realmente ela tem uma ação antibacteriana e tem também consequentemente estudos clínicos sobre ela e essa ação antibacteriana como eu disse os estudos tem atribuído mesmo principalmente ao boro e em consequência o flúor e o estróxio e aí então mostrando aqui uma resina sem a partícula SPD e com a partícula SPD né que a gente tem aí uma ação antibacteriana tá acabando viu gente muito obrigada por me ouvirem e aí aqui esse é o caso do nosso digníssimo professor em Pará tem que o que que ele a gente pode ver aqui né uma alteração pulpar então o paciente com essas cavidades nesse dente ele teve que fazer o tratamento endodôntico e aí restaurou aqui com essa resina né então eu queria trazer na verdade aqui era a característica do efeito camaleão que é próprio do vidro também multifuncional e aí a gente tem aí uma ótima estética visual fácil polimento uma estabilidade de cor uma polimerização completa e eficaz desse material como também aqui poderíamos lançar a mão como eu vou dizer ali mais à frente da resina book feel né que é uma cavidade maior e aí também tem tem sistemas adesivos autocondicionantes e tem o sistema contendo a partícula SPRD o sistema que contém a partícula SPRD ele é de dois passos porque não teria como a partícula ela está junto com o solvente com a água porque senão já haveria por exemplo um processo de liberação dos íons já tem o de um passo mas que ele não tem a partícula SPRD mas eles tem o diferencial de não ter o EMA que é responsável muitas vezes pela reação alérgica e aí só mostrando de forma breve uma avaliação clínica mostrando a utilização de um primer autoadesivo e na verdade aquela resina beautiful para avaliar os quesitos de qualidade e eles realmente mostraram uma boa atividade anatômica com relação também a rugosidade a manchamento marginal a prevenção de lesões cariosas e então favorecendo a liberação de íons e mantendo as propriedades mecânicas tem também as resinas de baixa viscosidade que é a nossa resina e flow utilizada frequentemente também por nós que pode ser utilizada por selantes ou até mesmo para uma reparação de uma restauração então ele vem numa versão exclusiva com alta fluidez mas aí com relação às resinas o que eu vejo como odonto pediatra depois vocês me falam o que vocês acham o que vocês pensam o diferencial seriam para nós as resinas por exemplo injetáveis aqui ainda uma resina injetável buque lembrando que se nós formos utilizarmos uma resina injetável ou uma resina buque nós temos que fazer aquela camada superficial de proteção com uma outra resina então ela aqui é uma resina pradentina a resina injetável e aí então naquelas cavidades grandes o paciente não colabora uma resina que a gente pode injetar e a gente não precisa ficar acondicionando ela na cavidade bem como uma vez ouvindo mais uma vez o professor em parato ele falando que talvez será que quando nós fizéssemos as coroinhas de acetato não deveríamos usar uma resina buque que ela deixa uma profundidade maior de passagem de luz até cerca de 4 milímetros talvez isso favoreceria até mesmo o processo de fotoativação dessas resinas e que a gente esse caso é de uma pessoa muito especial que é a Ivana mas olha a condição que o paciente chegou e ela ela conseguiu devolver essa condição para o paciente então aí essas resinas buque elas vão dar uma maior profundidade de polimerização como também elas vão reduzir a tensão de polimerização umas vezes que elas têm partículas pré-polimerizadas como também tem as resinas de baixa contração mas eu trouxe o que eu acho mais ligado à nossa área por fim as resinas injetáveis flow e aí tem a resina injetável flow plus e tem a 03 que ela tem a cor milk e aí justamente feitas para os nossos dentes descidos e o que que essas resinas traz de diferencial a que tem a que é F00 perdão ela não tem uma um escoamento ela fica parada do mesmo jeito que você coloca dizendo assim no bom português já a resina 03 ela escoa um pouquinho cerca de depois o Walter se qualquer coisa se eu falar errado me corrija de cerca de 3 milímetros e aí gente o que que tem de grande né para nós eu fico imaginando essas cavidades se a gente conseguir acondicionar essa resina diretamente mas principalmente uma cavidade classe 2 aqui a intenção não é vocês lerem as letrinhas pequenininhas mas por exemplo se a gente tem uma F00 que nós conseguimos fazer ali a parede proximal e forrar por exemplo com a 03 e depois ali nós vimos finalizarmos com a 00 que essas resinas elas tem cargo suficiente para ser utilizado em qualquer cavidade isso para nós otimizaria muito o tempo clínico e aí então finalizando os materiais que tem a partícula SPD tem-se também os ionômeros que eu conversei muito hoje com a Letícia sobre os ionômeros e aí a gente conversou nossa vamos vamos usar os ionômeros fazer uns estudos porque o que o ionômero de vidro um dos ionômeros de vidro da Chufu ele foi considerado um dos cinco ionômeros vamos dizer entre aspas melhores para serem utilizados mas é melhor ler o artigo na íntegra que saiu agora de 2020 para ver as propriedades relacionadas e aí nós temos então eles têm a versão ultra que é esse glass ionômer FX que ele foi proposto para ser um ionômero de alta viscosidade e tem também o ionômero de vidro que serve como base forradora e aí por que que eu trouxe também falando do ionômero de vidro porque aí eles não vão ter a partícula Sperdi mas um dos materiais considerados como bioativos de acordo até o momento com a ciência são os ionômeros de vidro e também o MTA então a gente não esquecer também que nós somos amantes como odontopediatras eu acredito que muitos são os amantes do ionômero de vidro mas que nós podemos também conseguir ter um efeito favorável com as resinas que tem uma funcionalidade maior ainda de liberação de ídolos com mais estudos também clínicos que é o que a gente quer muito e aí aqui só para mostrar para vocês de forma breve o quanto o que a gente faz é maravilhoso que há 14 anos o professor Imparato já pensava em remoção seletiva de tecido cariado falei para ele que eu ia citar muito ele aqui hoje que não tinha como e aí que é uma honra na verdade e então tive a oportunidade de participar desse artigo falando sobre a remoção parcial na época de tecido cariado aumenta a sobreviva a sobrevividade do dente e evita a necessidade de tratamento endodôntico e evitando a perda precoce então o que que foi feito o paciente chegou nessa condição e aí o primeiro molar permanente 16 estava nessa condição fez uma remoção seletiva de tecido cariado aqui a foto não está tão focada porque já fazem uns tempinhos e aí na época ainda foi colocado hidróxido de cálcio e onômero mas olha o que se consegue ao longo do tempo uma cavidade com uma paralisação do processo carioso sem alteração no periápice e aí que posteriormente foi feito a restauração em resina composta e é isso que a gente precisa a gente precisa dar ao paciente a condição dele higienizar o dente de que realmente favoreça o controle do biofilme antes de mais nada que a gente tem que ter realmente é uma alimentação saudável e aliada a uma higiene bucal que aí nós podemos ter trazendo também a pasta com a partícula SPRD e que se nós não conseguirmos por meio dos materiais de prevenção selante barriê coach outros materiais com prevenção que consiga prevenir a lesão cariosa que nós intervenhamos com materiais restauradores que também tenham a integração com o dente com a superfície dentária então muito obrigada pela atenção falei demais eu dei até uma corridinha porque eu acho que é importante a gente falar o que a gente quer falar mas de forma breve então fiquem à vontade aí para falarem comigo eu vou interromper o compartilhamento e estou à disposição muito obrigada mesmo por me ouvirem Kelly parabéns que aula brilhante passou super rápido 8h20 e a gente nem notou o tempo passar eu estava acompanhando no chat ali vários colegas escrevendo a mesma coisa não tenha pressa não precisa acabar está gostoso está passando rápido isso é bom sinal então parabéns brilhante tua apresentação tua aula dizer para você aqui abertamente aí na frente de mais de 80 pessoas que eu conheci você no SBPQO né e de lá para cá realmente a gente vem conversando muito trabalhando estudando né alinhando muitos projetos e é um motivo de satisfação para todos nós da Xofu assistir uma aula como essa sua hoje abordando os materiais bioativos parabéns viu nossa a honra é toda minha eu fico muito feliz uma hora que eu falei vou falar mais um pouquinho rapidinho vai que eles não estão gostando né o pessoal está adorando eu acompanhei aqui no chat o tempo inteiro teve uma perguntinha lá atrás do Ranufo e depois eu vou abrir aqui para os colegas que quiserem fazer pergunta ou digitam no chat eu passo para você tem gente que às vezes não gosta de dirigir a pergunta direta né fiquem à vontade mas o Ranufo perguntou sobre estabilidade de cor das resinas né e eu acabei até adiantando a resposta para ele como é que é essa resina nos adultos né na estabilidade de cor então assim eu vou aproveitar porque às vezes no começo do webinar das palestras a gente faz uma introdução e fala da Shufu mas eu não costumo me estender muito porque eu sei que a aula de todos vocês tua aula como assisti hoje a aula da professora Daniela Rios como já vi várias vezes professora Imparato enfim tantas que eu já assisti vocês acabam abordando essa particularidade da bioatividade né mas eu acho legal agora que a sua aula passou eu fazer uma vamos fazer vamos dizer assim fazer uma ressalva né os materiais resinosos da Shufu como você apresentou eles são materiais resinosos de excelência estética não há diferenças não é porque ele tem a bioatividade que muda algo do ponto de vista de estabilidade de cor de características que nós estamos acostumados a ver em materiais resinosos né eu falo isso porque nós temos grande parte desses materiais que você apresentou na mão de excelentes professores e profissionais da área de estética fazendo facetas restaurações diretas em região anterior enfim o material tem realmente bastante estabilidade características estéticas bem como características de dureza tudo aquilo que é necessário para um material restaurador de excelência e aí vem o alerta que eu faço a questão às vezes de imaginar a questão de um vidro de uma partícula que está ali pré-reagida e às vezes a gente fala que existe uma porosidade né e isso cria na cabeça dos profissionais que existe uma porosidade no material e não é isso tá definitivamente não é uma questão de porosidade no material é que a partícula né o SPRG como você abordou aquele vidro pré-reagido a camada ionomérica né a camada iônica que você abordou ela fica ali com 50 nanômetros de espessura ou seja é nanotecnologia então é uma porosidade muito pequenininha é nessa nesse nível de nanômetros por onde existe a passagem dos íons então a gente fala em nanotecnologia mesmo ou seja não há nenhum nível de porosidade no material por isso que eu acho que veio a pergunta do Ranulfo em relação à estabilidade de cor né porque se realmente ele fosse poroso ele perderia essa estabilidade então é importante a gente frisar que a Chofu fabrica o próprio vidro tá e aí vem um diferencial importante em tudo isso então a Chofu tem dentro da empresa a fabricação do seu vidro como você abordou um vidro de fluor, boro, alumínio e silicato esse vidro nem é o mesmo vidro do ionômero de vidro tá é um outro vidro que é o vidro utilizado nas resinas em alguns produtos que você abordou então realmente a gente tem esse cuidado não é desmerecer o ionômero de vidro não é isso mas quando se fala em resina a resina da Chofu é uma resina realmente feita para se trabalhar em qualquer região e em qualquer idade do paciente é um tratamento restaurador final tá e resultado realmente estético de excelência o vidro que o ionômero de vidro apresenta é um vidro diferente não é o mesmo da resina tá então isso é importante a gente frisar eu estou dando uma olhadinha aqui no chat queria deixar o pessoal só tem elogios viu Kelly para você perguntas mesmo aqui eu não não achei mas eu quero deixar o pessoal à vontade para dirigir algum tipo de pergunta para você alguma dúvida que ficou ou algum comentário eu vi muitos comentários aqui de colegas que já estão usando alguns produtos né inclusive do selante felizes com o resultado a praticidade do selante tem a pergunta da Maria aqui no chat Valtinho achou aí eu estou dando uma olhada aqui eu não acho aqui ó a Maria perguntou boa noite é interessante em paciente de risco utilizar o barrir para ajudar na remineralização juntamente ao verniz convencional então Maria eu acho que aí você está usando é como se a gente estivesse dando vou falar que nem mineiro um tiro de canhão né e uma formiguinha eu acho que a gente tem que pensar aí ou eu vou usar o verniz floretado né que seria o verniz convencional ou eu vou usar a barriê coach qual que seria o diferencial da barriê coach do verniz floretado seria que ela tem além da liberação do flúor outros íons e que ele é fotoativável e por isso ele pode permanecer maior tempo na cavidade bucal se a professora Dani Rios quiser falar fique à vontade porque ela também está fazendo acho que uma pesquisa nessa linha né Baltinha eu acredito Letícia e então seria esse o diferencial para que ele permanecesse mais tempo na cavidade bucal então acho que você deveria realmente pensar em um material ou em outro da mesma forma do selante que eles perguntam muito será que seria interessante usar o selante e a barriê junto daí a gente não vê uma certa você vai talvez desprender muito material para uma resolutividade que você conseguiria só com o produto agora eu localizei as perguntas aqui eu vi a da Maria agora está vendo também uma pergunta da Liette Kelly no caso do paciente com cáries em dentes anterior superior com dor e comportamento difícil existe algum protocolo de aplicação de barrier coach para estabilizar até o controle do paciente então isso é muito interessante acredito que achei a sua pergunta Liette eu fiquei como odotopediatra eu pensei muito nisso porque é uma questão que a gente discute a gente precisa realmente adaptar ter uma adaptação comportamental desse paciente e depois que a gente conseguir realmente restaurar não vejo o porquê de a gente poder fazer isso não que a gente estaria utilizando repito a barrier e a restauração junto mas talvez um período ali para você conseguir uma adaptação acho super importante porque a barrier com o processo de escovação ela teria uma longevidade de acordo com o que vem se mostrado de 3 a 6 meses você conseguiria uma adaptação comportamental e consequentemente você depois reabilitaria esse paciente eu acho fantástico o que você pensou o protocolo seria na minha opinião pensando nesse sentido então você utilizaria ela como uma maneira de prossegar um pouquinho esse tratamento como na minha humilde opinião eu penso no cariostático que você utilizar o cariostático num momento que também você não pode reabilitar aquele paciente ou também mesmo sem reabilitação que a gente discute muito a estética mas que você tenha um controle desse paciente e depois você consiga realmente pensar na estética desse paciente primeiramente saúde nossa muito obrigada pela pergunta Aliette pessoal acredito que muitos tenham acesso ao chat às vezes não está aberto mas se vocês abrirem tem ali um comentário da professora Daniela Rios viu professora Kelly se você quiser fazer a leitura do comentário dela maravilhoso que a Dani falou nossa Dani muito obrigada é mesmo porque lembram que você além disso você nossa olha eu falo aquela estrelinha se você quiser falar professora pode falar fica à vontade professora Dani que lembrem que a gente não pode utilizar um floreto antes da barriê e nem antes do selante porque a adesão é química então se nós utilizarmos o floreto é né o verniz floretado nós vamos diminuir a adesão como a professora Dani falou brilhantemente né é isso aí nossa maravilhoso maravilhoso acho importante a gente aproveitar até o comentário da professora Daniela Rios porque a gente frisa muito na questão do uso do nosso selante a importância de não fazer aplicação de flúor previamente ao uso do selante porque vai comprometer a adesão do sistema tá então isso é muito importante a gente fala na questão do uso de pastas profiláticas com flúor que às vezes acabam sendo utilizadas aplicação de flúor isso acaba comprometendo a adesão do selante então isso é realmente muito importante de se frisar tá ele é maravilhoso otimiza muito é rápido né você não tem o condicionamento ácido aquele gosto ruim na boca da criança de ter que lavar mas tem que ter atenção na questão do flúor né você não pode ter aplicação prévia nem o uso da pasta profilática com flúor isso é muito importante é nossa é fundamental a gente até pegou um artigo esses dias pra ler e eles não falam eles falam que eles fizeram profilaxia e não falam se usou pasta floretada ou não então aí a gente também como pesquisador a gente já remete o quanto é importante a gente descrever o que foi feito no estudo né pra realmente a gente acreditar no final ou não dele a Eliette ela perguntou se existe um protocolo mesmo de né existe algum trabalho neste protocolo eu particularmente desconheço mas se alguém que estiver na sala souber aí voltinho se já tem alguém estudando desse jeito né de aplicar é a barriê coach depois fazer estabilizar até o controle do paciente mas eu acho que é uma proposta super interessante que poderiam pensar né se não tem ainda em realmente trabalhar nessa linha é acho que talvez um ponto importante pra gente destacar no PRG barriê coach é realmente a questão da fixação né por você ter a fotopolimerização né e aquela parte resinosa e você consegue uma excelente fixação e você acaba tendo uma atuação prolongada mesmo em áreas onde existe um certo nível de atrito né até a questão da escovação você tem um período muito mais longo de ação dessa partícula bioativa então esse é um diferencial realmente importante a gente vê muito professor Akelly o pessoal usando PRG ao redor dos brackets né a gente sabe da ortodontia às vezes quando desmonta o aparelho né naquele paciente jovem adolescente com uma higienização ruim e ficam as manchas brancas né ao redor dos brackets aquilo se torna uma nova dor de cabeça a ser solucionada então a gente tem visto muitos colegas usando o PRG ao redor dos brackets que é uma área ali de risco maior e lembrar que a camada tem que ser fininha né não pode ser realmente uma aplicação espessa que ela realmente ela fica imperceptível assim praticamente para a estética eu vou também aproveitar enquanto não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat só para frisar alguma coisa em relação a produtos tá a gente tem nas resinas injetadas como você falou a possibilidade do uso da resina bulking que para vocês eu acho excelente porque a gente sabe o quanto é difícil lidar muitas vezes com uma criança ali na cadeira vocês precisam de velocidade né e a resina bulking injetável você trabalha em grandes incrementos ou seja para um dente descido você acaba praticamente completando um dente descido com 4 milímetros ali que é o que a empresa preconiza de você fazer um incremento único de 4 milímetros que ela garante a polimerização e são resinas de baixa contração as resinas bulking da Shofu tá então facilita muito o trabalho de vocês principalmente na injetável que você trabalha com uma mão só tá vou dar mais um detalhe aqui importante as resinas da Shofu injetadas vem numa seringa com um sistema antirefluxo é importante a gente falar isso porque quando você cessa a força no êmbolo para de escoar material nós estamos acostumados muitas vezes a empurrar o êmbolo e puxar o êmbolo de volta né das resinas flow que nós estávamos acostumados a trabalhar porque ela fica às vezes continuamente escoando então eu faço esse alerta porque quando o profissional puxa o êmbolo de volta ele estraga o sistema antirefluxo e aí ele compromete o funcionamento da seringa então para os colegas que já tiveram contato ou vão começar a comprar essas resinas injetáveis cessou a pressão no êmbolo ela para de escoar na hora não há necessidade de puxar o êmbolo de volta se puxar estraga a seringa esse é um detalhe importante e a gente tem Kelly uma resina injetável que é a resina milk ela foi desenvolvida para os pediatras que é uma resina injetável o nível de escoamento dela é o F03 então ela tem um pouquinho mais de escoamento você não encontra ela na F00 que é escoamento zero aquela que tem a tixotropia bem diferente você faz um montinho de resina com ela a milk especificamente está na F03 que é a que você falou que escoa 3 milímetros em um minuto quando você coloca numa superfície inclinada você falou certinho então é uma resina muito boa de trabalhar em restaurações diretas as resinas da Shofu é importante dizer desculpa eu até acabar falando algumas coisas Kelly mas acho que é importante a gente pontuar sobre os produtos a resina injetável da Shofu ela recebe o nome de Flow Flow Plus mas ela não é uma resina Flow ela é uma resina injetável porque ela tem um nível de carga acima dos 70% ou seja ela pode ser usada para restaurações diretas ela pode ficar em contato com o meio bucal ela pode entrar em oclusão sem problema nenhum então essa F03 milk é uma boa solução para fazer uma parte restauradora no paciente infantil pela facilidade pela velocidade e a cor que é uma cor especial para o donto pediatria a gente chamou de milk fazendo uma alusão ao dente de leite exatamente foi a minha pergunta que eu fiz essa pergunta sobre a resina até acho que essa pergunta foi para o Tomome porque eu vi um artigo que usava resina Flow mas resina Flow ele é todas as resinas Flow Plus elas têm a capacidade realmente de ser utilizada em qualquer tipo de restauração pela carga pela quantidade de carga suficiente exatamente aí assim vou fazer só mais uma explicação que eu acho importante porque eu vejo isso como dúvida de muitos colegas né então como eu também sou dentista é importante a gente dar essas características dos materiais a gente tem uma resina de baixíssima contração que chama LS de Low Shrinked né que seria a resina de menor contração do mercado é 0.8 de contração e aí temos as resinas Bulc então é diferente a LS da Bulc tá a nossa Bulc tem aproximadamente 1.7 de contração tá que também é uma resina de baixa contração quando comparada com as outras a diferença é que a Bulc garante incrementos maiores e para vocês é muito bom para trabalhar incrementos de 4 milímetros você ganha muita velocidade e elas podem ficar como material restaurador final ela pode ficar em contato oclusal sem problema nenhum o que ela tem é uma característica diferente de cor então ela tem uma translucidez maior né o que muitas vezes principalmente para um paciente adulto a gente acaba levantando boa parte da restauração com a Bulc e finaliza com uma resina de efeito de cor né que dê a característica da cor do paciente tá mas ela pode ser utilizada para fazer restauração mesmo e ficar em contato com o meio bucal e em oclusão tá então LS é baixíssima contração e a resina Bulc tem baixa contração mas é uma resina de grande incremento esse é o diferencial né como você mostrou lá a injetável da Bulc o pediatra é uma ferramenta fantástica né ainda com bioatividade tá até conversei com a Márcia né falei Márcia a gente podia fazer um caso assim então aqui tem uma perguntinha Kelly como é utilizado o barricote em dente com sensibilidade pós clareamento aqui é uma aluna de odontologia é a Tuani Tuani Vargas então isso foi muito interessante que eu tava conversando falando sobre bioatividade na semana passada e alguém me fez essa pergunta também eu tava tentando ler todas as perguntas do aqui todas as mensagens quer dizer aqui nossa só agradecimento muito obrigada eu tô quase chegando no finalzinho de ler todos vou agradecer por aqui muito 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 obrigada viu também amo vocês e então o que que eu fiquei pensando né sim como que poderia ser aplicado no pós clareamento eu acredito que não interfere na estética ele é uma indicação é a sensibilidade então acho que seria sim uma indicação pra ser utilizado mas realmente você teria que aplicar e ali em todos os dentes né se você tem uma sensibilidade até todos os dentes que você tem a sensibilidade com clareamento mas ele é uma das indicações né cruciais dele é a sensibilidade pela atuação ali do alumínio e por ele permanecer mais tempo em contato com a superfície dentária a gente tem visto muitos colegas prepararem o paciente para o clareamento com o PRG antecipadamente né previamente então um paciente já de muita sensibilidade que acha que não vai conseguir fazer o clareamento eles já trabalham essa diminuição né essa dessensibilização com o PRG isso que a gente tem visto bastante isso e aí até foi uma pergunta quanto tempo depois poderia fazer esse clareamento aí eu fiquei pensando se essa agora tem uma discussão se essa partícula né se essa camada ela interferiria ou não no processo clareador mas eu acredito que não devido a espessura dela né que é uma camada muito fina então realmente seria uma proteção ali e a atuação do alumínio né previamente professora posso dar um adendo pode eu eu vim de uma outra empresa e a gente trabalhava com essa linha de clareadores então eu eu tive a oportunidade de assistir muitas aulas sobre o assunto sobre sensibilidade pós operatória em clareamento a gente sempre orienta associar isso com nitrato de potássio tem 2% tem 3% no mercado então associando nitrato de potássio para fazer essa essa ação essa analgesia no dente do paciente você pode aplicar o PRG assim a gente não não tem informações ainda se é orientado fazer essa aplicação antes do do clareamento por causa da espessura né e por ele ser fotopolimerizável e ficar por um tempo o que que eu aconselho eu neiva tá fora fora de empresa eu aconselho associar isso o nitrato de potássio tem um protocolo de de protocolo de pré aplicação do defensibilizante antes do clareamento do Paulo Vinícius Soares ele tem esse protocolo são 3 produtos que ele usa eu sei quais são esses produtos quem quiser informação sobre ele depois eu sei que tem muita criança a criança a partir de 12 anos 14 anos fazendo clareamento por causa de bullying na escola eu tenho inclusive uma sobrinha que tem esse problema ela tem um dente muito escuro e a gente tá começando o processo de clareamento dela pra melhorar um pouquinho a autoestima dela ela já tem indicação o odonto-pediatra dela indicou então é um assunto que tá surgindo mesmo na odonto-pediatria então quem quiser esse protocolo de dessensibilização eu posso passar depois eu posso deixar em contato com o Paulo Vinícius Soares porque hoje ele é um dos maiores nomes de sensibilidade né por causa das lesões cervicais e acabou aplicando isso ao protocolo de clareamento também legal Neiva obrigado viu é o que a gente vê muitas vezes é o pessoal aplicando mesmo o PRG prévio ao clareamento na região cervical né porque como ele é uma barreira né e é resinoso ele com certeza interfere na atuação do quanto você consegue clarear o dente mas do ponto de vista de você trabalhar as cervicais o que é muito comum no adulto né realmente ele tem se mostrado efetivo agora se você trabalhar ele diretamente na coroa dentária ali naquela região aí ele pode por ser uma barreira resinosa interferir né isso que a gente sabe mas aí como a Neiva falou tem alguns protocolos aí que se usa hoje né é como o esmalte na cervical é mais fino então se você criar uma barreira protetora ali na cervical você não impede a ação do clareamento porque ele vai desvenetrar ele funciona como uma esponja no dente do paciente então ele consegue clarear sem dor é bem possível isso hoje maravilha aqui tem alguns comentários ainda pra gente ir caminhando pro final né pra gente não se estender demais a Aliette Açuda falando do FL-Bond2 né que é o nosso adesivo de dois passos e que tem a tecnologia a bioatividade e eu acho que uma característica muito importante do nosso adesivo é a questão de radioopacidade né do FL-Bond2 tá que do ponto de vista de acompanhamento né de longo prazo de você fazer uma uma preservação é importante essa radioopacidade né aí a Dani Rios aqui falando da sensibilidade de HMI né que aqui todos os odontopediatras aqui com certeza tem tido muito contato com isso ela fala que realmente a sensibilidade é muito forte e o PRG Barrier Coach tem funcionado muito bem de acordo com as com a com a visão dela e com as pesquisas que ela vem desenvolvendo tá a própria Letícia Arima também que é odontopediatra né doutora em pediatria também tá falando aqui que ela também tem notado essa 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 desensibilização com o uso do PRG Barrier Coach nos casos de HMI né a gente sabe que tem criancinhas que realmente param de comer né a gente vê o quanto sofre né essa criança com HMI e o quanto os pais sofrem junto né criança não se alimenta adequadamente enfim a gente tem aí um é frequente exatamente tem um protocolo legal de uso de PRG pro pra HMI então olha eu dei mais uma checada aqui no chat não vi mais perguntas eu acho que a gente pode é partir pra pra encerrar eu gostaria de de passar a palavra pra você Kelly é pra que você finalizasse a gente também tem que agradecer a professora Márcia né e que também ajudou em toda a organização desse nosso encontro de hoje frisar aqui esses produtos que você mostrou muito bem pros odontopediatras que eu acho que pode realmente ajudar na clínica no dia a dia que são as resinas injetáveis a resina bulking injetável nossa que eu acho excelente pro pediatra a F03 milk o nosso ionômero de vidro né os nossos ionômeros temos mais de um PRG Barrir Coat que é excelente na parte preventiva e também o Beauty Sealant então a gente tem uma gama de produtos aí bem voltada ao odontopediatria e aproveitando essa gama de produtos antes de te passar a palavra Kelly acho que a Neiva tem um recado importante temos um grande parceiro no Rio de Janeiro né vou deixar a Neiva falar isso porque é legal a gente falar dos produtos mostrar toda a ciência por trás disso vocês professores trabalhando continuamente mas o clínico tem que saber onde encontra o produto da Shofu né é verdade eu vou passar pra você pode falar é verdade eu vi um comentário aqui no chat alguém falando assim ah eu vou correr pra comprar eu falei assim ah agora é comigo eu sou a Neiva eu faço a parte comercial da Shofu né eu e a Edneia então a gente atende as dentais da região estamos expandindo essa distribuição pros nossos clientes como vocês sabem o Valterson falou estamos há um ano e meio aqui no Brasil então estamos em processo de abertura de dentais se vocês encontrarem dificuldade de encontrar os materiais manda uma mensagem pra gente a gente tem acesso livre no Instagram a gente deixa o contato eu acredito que não tem a gente aqui só do Rio acho que tem de outros estados também eu recebi mensagem pra inscrição de outros estados então é muito mais rápido a gente direciona vocês pros dentais mais próximos e no Rio nós abrimos a Dental Sorriso que é a proprietária Úrsula e o João tem uma loja na Barra da Tijuca e uma loja em Panema também ela manda os materiais pra qualquer lugar do Brasil pro Rio então é fácil o acesso lá quem quiser meu telefone a professora Kelly tem eu posso deixar aqui no chat ou o Valterson se você puder deixar o meu telefone no chat e no link da bio do Instagram da Chufu também tem um link lá que dá acesso direto ao meu WhatsApp então quem quiser aproveitar pra comprar os materiais fala com a gente que a gente organiza direitinho a gente faz essa ponte entre vocês e a Dental tá bom e a gente tá aqui pra qualquer dúvida tem dúvidas que se eu não conseguir a gente pede ajuda aos universitários né professora eu falo assim ó se eu puder eu ajudo se eu não puder eu passo a bola mas o importante é que vocês terão informações e terão acesso aos produtos com certeza muito bem dito Kelly eu acho que a professora Márcia ela quer dar uma palavrinha pra gente Márcia Olá boa noite Oi Márcia muito obrigado viu imagina eu que agradeço muito a professora Kelly por proporcionar esse encontro de pessoas amigas queridas com professores né é uma honra a professora Dani Rios estar aqui com a gente então assim eu tô super feliz nossos alunos nossa equipe de especialização de campus do Rio né e de Niterói também então assim me sinto muito honrada e muito feliz dessa explanação de Kelly maravilhosa né todos gostaram ninguém quer sair ó você vê que normalmente quando acaba uma explicação uma aula todo mundo já vai saindo o grupo todo ainda tá aqui né então assim isso mostra Kelly que você né nós temos um carinho muito grande e que foi maravilhoso tudo isso né muito obrigado Walter a equipe da Chofu espero que a gente possa trabalhar viu eu agora tô animada pra gente trabalhar com esses materiais com HMI a professora Dani Rios já colocou ali a professora Letícia também tá aí muito querida né legal ficamos muito felizes mesmo viu Márcia muito obrigado imagina meu grupo também tá aqui todo da especialização professora Maria Lúcia Elicine Ana Paula Eleonora Eliane muito bom ter vocês aqui porque nós não somos nada sem equipe né pessoal é isso aí ninguém faz nada sozinho né Márcia exatamente maravilha obrigado Márcia a professora Ju a professora Ju também obrigado a Márcia quase me faz chorar né porque a Márcia é uma querida e aí eu pensei né no primeiro webinar eu falei ah eu acho que eu vou conversar com a Márcia junto com a Alicine junto com a Ana Paula elas reúnem todo mundo que tem de bom né e aí a gente depois né juntamente eu fui a gente pensou primeiro nas três instituições e aí eu falei gente eu quero também outras pessoas aqui junto comigo e eu fico muito feliz de ter todo mundo aqui muito feliz mesmo como até a a Marina Inês falou olha tem de Varginha também né eu sou mineira também então assim Márcia muito obrigada não sei se eu já posso falar Valter mas você me fala agora já falei demais Kelly a palavra é sua só realmente agora você finaliza eu deixo aqui já meu boa noite meu muito obrigado a todos os presentes hoje pra nós foi uma satisfação imensa obrigado uma satisfação enorme mesmo olha a Ana Chibinsky assim então eu tive eu fiquei assim muito lisonjeada porque quando a gente fez essa proposta né aí veio outras colegas amigos falando nossa eu posso assistir eu não posso então assim eu fico muito feliz porque é o que a Márcia falou a gente conversa muito sobre isso e que realmente é a união que faz da gente uma odontologia diferenciada uma odontopediatria diferenciada sem ego né com realmente pensando no foco do nosso paciente eu também estou muito animada a gente conversou vamos usar né muitos materiais testar aí cada vez mais e obrigada Márcia em especial também muito obrigada a Chocu porque senão eu não estaria aqui desde o nosso contato do ano passado né a gente foi conversando o primeiro contato foi com o Valter eu conheci o Inui junto e aí depois a gente contato com o Tomome a Neiva a Letícia com medo de esquecer alguém mas assim muito obrigada mesmo especialmente aí a todos que puderam estar conosco hoje Márcia foi o elo a toda a equipe dela quando mostra que realmente é uma equipe maravilhosa e eu lembrei que a Maria perguntou aqui uma coisa que eu não podia deixar de responder o que ela falou é assim se poderia usar barriê em uns dentes num paciente de alto risco por exemplo com HMI e nos outros dentes usar o verniz floretado desde que o dente não tenha verniz previamente não vejo um problema nisso né mas realmente aí a barriê vai ter uma longevidade maior por adesão Ana Paula querida meu Deus a todos todos que estão aqui muito obrigada professor Imparato mandou mensagem falando entrou então assim gente muito obrigada todo mundo mesmo de coração por nos ouvirem e por a gente pensar aí numa odontologia diferenciada que aqui nós somos realmente é uma equipe né com cada um aqui a gente faz alguma coisa a gente vai integrando e vai conversando e vai tentando melhorar nossa odontopediatria obrigado e tenham todos uma ótima noite mas foi uma honra mesmo um prazer Kelly parabéns viu foi excelente a gente em sala de aula costuma aplaudir né virtualmente também dá né ó parabéns viu nossa muito obrigada de coração eu que agradeço imensamente viu a todos olha a Marília prof vamos tirar uma fotinha da palminha vamos abrir a câmera e tirar uma fotinha ai que bem todo mundo abre a câmera e vamos tirar uma foto e sempre as coisas vamos abrir a câmera ai pessoal liberem as câmeras ai vamos fazer uma salva de palmas a professora como se a gente estivesse numa sala tradicional né legal maravilhoso muito obrigada gente eu tô vendo tanta pessoa é legal eu preciso a Claudinha gente não vou falar todo mundo senão eu vou ficar falando todo mundo muito obrigada tem tanta gente aqui que você corre risco de esquecer é melhor você falar é melhor ficar quietinha né muito obrigada a todos gente legal pessoal vamos usar as palmas gente ai eu vou fazer também que vocês a Ana vai fazer Ana a foto o Inui o Inui faz Kelly que verdade o Inui tá ali ele faz o print da tela já fiz mas vai sair caro viu Kelly meu Deus o donto pediatra não ganha muito né gente então não pode cobrar muito da gente brincadeira legal parabéns Kelly pessoal obrigado mais uma vez até a próxima parabéns boa noite pra todos aí valeu muito obrigada fiquem com Deus até a Marina tá dando tchau e batendo palma tomou muito obrigada pela oportunidade viu gente obrigada mesmo até mais se cuidem um beijo um beijo Obrigado.